O acesso à Avenida dos Andradas na região hospitalar da capital virou um sufoco para os motoristas depois do início das obras do Terminal Metropolitano. E o pior, os trabalhos estão parados, não tem data para terminar. Encarar o trânsito da área hospitalar de Belo Horizonte logo cedo já é complicado. Terrível, o dia todo, 24 horas praticamente. Fica difícil para a gente andar, chegar no horário do serviço. Como nada é tão ruim que não possa piorar, basta o motorista querer ter acesso à Avenida dos Andradas para o trajeto virar um caos. Olha o tamanho da fila de ônibus, carros e motos. E ela se repete constantemente. Haja paciência. Cruzar os braços e esperar. Nunca que você chega aqui você passa. Sempre essa fila. 15 a 10 minutos só para passar esse pedacinho aqui. Quando os motoristas não respeitam a sinalização, o trânsito fica ainda pior. Tudo por conta desta obra aí que interditou um dos principais acessos à Avenida dos Andradas. Agora, para chegar até a via, é preciso passar pela Francisco Salles e encarar o afunilamento do trânsito bem debaixo do viaduto. As modificações aqui nesta parte da Avenida Bernardo Monteiro são para a instalação de um terminal metropolitano do MOVE. As obras iniciaram em abril deste ano. Porém, desde julho estão paradas, atrapalhando a vida de quem precisa passar aqui na região dos hospitais. Pior ainda para os motoristas de micro-ônibus, que trazem pacientes do interior. Com as mudanças, estacionar nas Redondezas ficou mais difícil. Piorou uns 500%. Desativaram a Bernardo Monteiro e não criou outro lugar para estacionar. Eu, por exemplo, dependendo do horário que eu chego aqui, já não acho lugar para estacionar. Segundo a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a construção orçada em 9 milhões de reais está parada porque o empréstimo viabilizado para realizar a obra atrasou. Com isso, a reforma que ficaria pronta em janeiro de 2015 ainda não tem nem data para terminar. Essas obras de BH nunca têm fim, né? Obrigada. 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 Tchau, tchau.